1h15 da tarde é o nosso encontro, você também pode nos encontrar, nos acompanhar pelo Instagram TudoDeBomUnderlineAL e também pela live no Facebook, mandar beijo pra quem tá com a gente Agatha Evelyn, que tá em Satuba acompanhando o TudoDeBom, Jane Firmino, beijo pro filho dela, Aldo Tony Santos, Edson, Ismael, super beijo, obrigada pela companhia, recadinho, vem comigo pra você Ai que delícia gente, adoro, deixa eu contar uma coisa pra vocês, pra uma alimentação saudável e nutritiva Chegou pra você o novo flocão fibras coringa de arroz ou de milho, flocão fibras é enriquecido com fibras solúveis e insolúveis 10 vitaminas e 3 minerais, as fibras ajudam a manter sua flora intestinal saudável e equilibrada Prevenindo assim a prisão de ventre e também é indicada pra quem quer perder peso, hipertensos e diabéticos E o melhor de tudo, todos estes benefícios com o mesmo sabor delicioso do cuscuz que sua família já conhece Experimente, flocão fibras é certificado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes e está à venda nos melhores supermercados Flocão fibras é vitalidade e juventude com sabor de cuscuz Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz Mas isso agora é possível com o novo cuscuz flocão fibras coringa Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos Flocão fibras coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes Muito bem, gente, olha só, pelo menos 67 agências bancárias foram notificadas em Alagoas Pela falta de acessibilidade, a fiscalização segue até o fim de setembro Quem traz essa notícia para a gente é o Watson Correia Dona Maria Cíceres já perdeu as contas de quantas vezes não conseguiu digitar a senha em caixas eletrônicos nas agências bancárias de Maceió Bom, na loteria dificulta um pouco porque a maquinazinha não vem até a pessoa Aí eu tenho que me esticar para teclar a senha do meu cartão Quando você vai até um banco, tem dificuldade para acessar um caixa eletrônico, por exemplo? Para mim tem, porque tem caixa eletrônica que é um pouquinho alto Aí eu não alcanço, aí eu tenho que pedir ajuda Sufoco? É O PROCON Alagoas continua fiscalizando a acessibilidade desde agosto 67 agências bancárias foram autuadas por ausência de acessibilidade no Estado Muitas pessoas começaram a reclamar, procurar o PROCON nesse sentido, nessas reclamações Aí a gente foi, começou a averiguar, fizemos a fiscalização junto aos bancos dentro de Maceió e fora nos interiores Que a gente ainda está continuando os interiores Foram notificados, eles têm 10 dias para se defender E fomos, vemos toda a parte da sensibilidade em relação ao atendimento, em relação aos cadeirantes Foi a questão do tempo, que dia de semana, tempo de espera na fila Que é de 20 minutos do dia de semana e final de semana, véspera de feriado, 30 minutos A questão dos banheiros, tem que ter masculino e feminino adaptado para pessoas com deficiência E a questão dos caixas eletrônicos, que tem que ter a altura de 0,75 a 0,85 para cadeirantes O PROCON Alagoas pede para ligar 151 para formular as denúncias Deve-se ligar o PROCON e a sociedade tem que nos ajudar Até porque, você sabe, nenhum órgão é suficiente para fiscalizar tudo Sem a ajuda e a colaboração da sociedade, dos consumidores Muito bem, acessibilidade a todos A gente vai continuando aqui no estúdio com a Lucie Muritiba Fred, Fred está caladinho hoje, não é, Fredinha? Caladinho, né? Caladinho hoje, está acompanhando Olha, eu queria falar sobre essa ilustração incrível Vamos mostrar aqui, gente, essa ilustração Lucie, me conta, quem é responsável? É uma cearense, chama... é amiga, sua amiga, Dani? Que nome? Silvelena Gomes Não é amiga, não, mas é tudo parente, que é tudo parente É tudo parente, né, Dani? É tudo parente Gente, olha que ilustração perfeita Silvelena Gomes, quem quiser conhecer o trabalho dela, vai lá, arroba, ilustracil Muito bem Como foi pensada essa capa, que é tão linda de se ver, né? Na verdade... Que tem um amuleto, ó Na verdade, eu queria muito fazer uma ilustração E eu estava procurando e achei uma dessas imagens dela no Instagram E procurei pelo trabalho dela Aí eu entrei em contato e aí foi Aí mostra agora, né, aqui na ilustração, vocês viram, né? Tem um colar com o coração E olha a Lucie também usando esse amuleto É um amuleto pra você? Na verdade, na verdade, assim A música de trabalho é a número 3, que é onda de amor, que a gente fez agora Sim Então, cada canção tem uma ilustração dela também Uau E tem isso no seu Instagram E tem isso no meu Instagram Já vai seguindo, hein? Aí no Instagram também Então, na ilustração que ela me entregou primeiro, essas três músicas, que eram as dos singles que iam sair primeiro Então, na ilustração tem o coração Aí eu disse, ah, eu quero fazer o coração Você apaixonou? Aí encomendei o coração Quem fez pra você? É muito lindo É Erika Maria, também Também É Erika Maria no Instagram Ela, Goana, é Erika daqui Coisa linda E com a ajuda da André Almeida também, que é a pessoa, minha figurinista e tal Aí elas arrumaram lá pra mim e fizeram Lindo demais Não sei, tem show, né, pra rolar? Tem show Dia 10 de outubro, o lançamento decidisse Tá Faz o convite já 10 de outubro, no Teatro de Arena, às 19h30 Ingressos já venda 20 reais inteira, 10 reais e meia, super baratinho Então dá pra todo mundo ir Só é chegar lá E vamos curtir junto, cantar junto todas essas músicas Muito bem No Instagram tem mais detalhes, tá? Tem mais detalhes Pra vocês, como é que tá no Instagram? Arroba, Lucy com Y Muritiba Já tá aqui na telinha, ó Isso Lucy Muritiba Pra vocês acompanharem Tá bom? Lucy, sempre bom te receber aqui Eu que tô gostando de vir sempre aqui Não é? Mas você, você prometeu Vim na sócia Pois é Vamos de notícia agora? Falar, sabe de que a gente tava falando A Dani Ceará falou dos gordinhos que elas gostam mais? Não foi, Dani? Mas agora eu quero que você acompanhe comigo Falar sobre o resultado dos exercícios, gente Que é preciso, né? Seguir a risca as instruções do personal Não adianta a gente fazer corpo mole Não é verdade? Descansa demais Tem que ter uma alimentação boa É um conjunto Tudo isso pro gran finale Não é verdade? Vamos acompanhar nessa reportagem? Saltai pra gente ver Elas são irmãs Fazem exercícios juntas Mas os hábitos alimentares e de rotina de treino Minha alimentação é toda desregrada É mesmo? Gosta de comer o quê? Eu não faço Eu faço como de tudo E pra academia não Eu vou raramente pra academia Eu tô indo agora Tá tentando ir Quando eu realmente comecei a ter essa consciência A partir de um desafio que eu participei E vi que o acompanhamento com o nutricionista Com a alimentação balanceada Foi outro resultado do meu corpo A dona Maria Verônica tá vendo resultados Mas a Vera Lúcia, como se diz no linguajar popular Não sai do canto Não há exercício físico que consiga trazer resultados Quando outros cuidados não são tomados Pra conseguir o resultado que você deseja Seja hipertrofia ou emagrecimento Não adianta ficar horas na academia Ou então buscar dietas malucas por conta própria O ideal é buscar o equilíbrio E a ajuda de profissionais especializados Primeiro de tudo Busque o auxílio de um nutricionista Tanto se você quer emagrecer Ou se quer ficar mais fortinho É um trabalho multidisciplinar É o mais recomendado O auxílio do educador físico Do nutricionista E se puder procurar um médico endócrino E um cardiologista Seria ainda melhor E pra galera que gosta de tomar uma Isso atrapalha tanto assim mesmo no desempenho? Pra quem não é atleta Quem tem uma vida social Pode estar ingerindo álcool Mas de forma controlada De forma amenizada Porque o álcool em si Ele... Cada grama de álcool Tem 7 calorias E cada grama de carboidrato tem 4 Então assim, ele já é muito calórico Por si só Ele é inflamatório Ele diminui os hormônios anabólicos E aumenta o cortisol Que é o hormônio do estresse Por mais que ele relaxe Ele aumenta o hormônio do estresse Então ele não é recomendado E lógico Se você quer resultados bons Um personal trainer Vai prescrever o exercício correto As pessoas acabam negligenciando o processo De emagrecimento Ou de ganho de massa Porque não fazem as etapas Muitas vezes As pessoas acabam depositando Todo o foco do treinamento No treinamento em si Treino Passam 2, 3 horas na academia Correm Fazem musculação Treinamento funcional E não saem do canto Por quê? Porque existe um processo É treino Alimentação Outras dicas importantes Procure se concentrar No exercício Que está fazendo Não se distraia Execute corretamente As repetições Procure modificar O seu treino De tempos em tempos Pergunte aos especialistas Se é necessário Alguma suplementação E alie a sua atividade De força A uma aeróbica A Organização Mundial de Saúde Ela preconiza Um fator básico Que tem que ser vivido Por todas as pessoas Que praticam atividade Elas preconizam Que treino de força Alongamento Flexidade E aeróbio Tem que estar alinhados As pessoas muitas vezes Só fazem treinamento de força Deixam de fazer o aeróbio Ninguém Quase ninguém Que busca treino de força Hipertrofia Faz treinamento de alongamento E flexibilidade Então isso aí Diminui até o tempo De vida útil das pessoas Por quê? Acabam se lesionando Muito bem Fica a dica Peraí que ele já vem Minha gente Super beijo pra vocês Amanhã a gente volta A se encontrar aqui No Tudo de Bom Obrigada Lucy Obrigada Dani E agora Vem ele Agora sim Prepara-se Arena Tchau 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 Tchau